Olha, o ciclo natural da vida é ver o seu filho crescer, não é verdade? Criar as próprias asas, vê-lo viver a própria vida. Às vezes sim, às vezes não. É, porque tem muita mãe que é ciumenta, né? Tem muita mãe que... Ai, eu fiz meu filho pra ficar aqui, mas eu quero que ele cresça, eu quero que ele... Aí o Ed olha pra mim e diz assim... Eu, eu. É um paizão, um paizão coruja. Mas às vezes, tragédias podem interromper esse ciclo e ser quase impossível de superar. Mães que perderam seus filhos, precocemente criaram um grupo para lidar com a dor e manter a memória deles. A memória deles viva. Vamos conhecer então esse grupo. A Laís tinha 3 meses e 17 dias quando pegou Covid no hospital. teve uma cardiopatia conjunta que a fez interromper a vida. A mãe, Karine Barbosa, mantém até hoje o quartinho dela intacto. Mamadeiras, remédios, material de higiene, roupinhas que não deram tempo de usar. Mantém o quarto do jeito que foi criado para manter a memória. Fotos da bebê estão em várias partes do apartamento. A perda da Laís foi, pra mim, o momento mais difícil de toda a minha vida. E desde então, eu carrego comigo a certeza de que não pode acontecer mais na minha jornada nada que seja comparável a essa dor. Um tumor cerebral agressivo tirou a vida da pequena Aimée quando ela tinha 1 ano e 6 meses de vida. Pra mãe, é uma dor que não tem palavra pra definir, assim. É uma dor que a gente morre um pouquinho também, eu acredito, sabe? É muito difícil depois tocar a vida. Porque você, quando tem um filho, você quer viver a vida inteira com ele. Você faz planos pra deixá-los. Para dar apoio às mães que também estão passando por esta difícil situação, elas criaram um grupo Mães Invisíveis. Desde janeiro, elas trocam ideias e traçam ações para as mães que perderam seus filhos passarem o tempo. A ideia é criar no futuro uma fundação. O projeto tem o propósito de um dia se transformar numa fundação e oferecer um suporte bem mais amplo. Como se aperfeiçoou na técnica do crochê, a Carol vai ser voluntária para ensinar o artesanato. Esta, entre outras atividades, serão realizadas pelo Grupo das Mães Invisíveis. Eu vou estar como voluntária, vai ter uma oficina de crochê, onde eu vou ensinar as mães que não sabem, que quiserem aprender. Perderam os bebês precocemente, a sociedade não está preparada para lidar com este assunto. Elas sentem falta de uma palavra de conforto e que as pessoas tratem da perda com elas. A sociedade não é preparada para lidar com mães como nós, que precisaram se despedir dos seus filhos em algum momento da vida. Superar a perda é um grande desafio. Desafio este que juntas podem fazer um novo caminho. Superar a perda é um grande desafio.